Senhoras e senhores que estão assistindo esse vídeo, que aqui não tem ninguém, vai ter mais uma gravação da Banca de Piadas, o tema hoje é arrependimento e roda a vinheta. Senhoras e senhores, então sim, a Banca é arrependimento, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas aí de casa mesmo para os meus amigos aqui, e com um convidado especial ainda, RM Rodrigo Marques. Você acha que teve alguém em casa que realmente aplaudiu? Eu tenho quase certeza que sim, porque é como eu sempre digo, o nosso público tem muita gente idiota, então alguém deve ter aplaudido. As pessoas falam direto, estou digitando com os férias, porque com a mão estou aplaudindo. Elas escrevem isso. Não acreditei nisso, não acreditei nisso. Para mim não, para mim não, já vi, vi na vida. Começando o tema arrependimento, vamos fazer de uma forma diferente. Todo mundo vai fazer junto, vai ser do caralho, e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Se arrependimento matasse, quando que vocês acham que vocês iam morrer? Ou tinham morrido no caso? Não, eu e o Rodrigo entrou num negócio chamado Bubble Kill. Não sei se é bom falar o nome não, a gente já se fudeu muito, sem o pessoal saber o nome. Juro, olha... O cara não gosta de falar nisso não. A gente só faltou ir na paleta mexicana, viu? Porque a gente foi em todos os clichês que deu errado. Lan House, você já teve Lan House. Não, Lan House eu estou com essa história para contar, que está engasgado aqui, ó. Eu tive Lan House também. Nossa senhora, eu tive Lan House bem na época que todo mundo teve acesso à internet em casa, assim, ó. Nossa, pensa no type. Bem na hora, bem na hora. Aí eu já cheguei tristão, aí os moleques falaram assim, ó, não, mas fica tranquilo que chegou a internet na casa, só que o povo ainda não tem notebook. Liga a televisão às Casas Bahia. Parcele seu notebook por 24 vezes de R$4. E aí a Lan House deu essa virada justamente quando compramos mais dois PC para a Lan House. Investiu uma grana. E está dando grana, hein? Ainda bem, vamos botar mais dois computadores do nada. Todo mundo tinha um computador em casa. Mas foi muito bom. Todo mundo abriu a Lan House. Todo mundo abriu a Lan House. Lá perto de casa tinha uma Lan House que eu lembro que tinha os valores para a pessoa fazer o Orkut da pessoa. R$5,00, R$5,00 e aí uma pessoa fazia o Orkut para tudo. Mas fazia o quê? Mandava um depoimento? Não, cadastrava. A pessoa não sabe cadastrar o Orkut. A pessoa não sabia entrar. É verdade. Tipo quando sua mãe fala, entra no Facebook. O bagulho que dava uma grana, também me engano, grana, assim. Na medida do que a Lan House podia dar, né? Que não tinha Spotify, esses bagulhos. Então eu gravava CD para a galera, para caralho. Ah, isso dava muito. O cara mandava lista das primeiras músicas. Lembra que tinha um negócio aqui, quando começou a gravar pendrive de música, que era pendrive com 1.060. Ninguém escuta 1.060 músicas. Você está indo trabalhar a pé, mano. Não tem como. E eu consegui uns esquemas. Mano, baixava o Samba Recife 2008. Os caras falaram, cara, é Alan House, do dia é boa que ele consegue uns áudios que ninguém acha. Tiago, gravações. Tiago, gravações, tinha todo. Sabia todos os esqueminhas para conseguir as minhas. Meu amigo, eu imprimia... Eu fazia o CD do CPM 22. Eu pirateava pesado. Sendo que aí eu tive a ideia de começar a imprimir o encarte. O Japinha nem ia gostar desse CD virgem, né? Essa cara é muito, muito... O Japinha começou a se meter com coisa tina. Eu comecei a imprimir o encarte e aí acabou a tinta da minha impressora. E aí não estava valendo a pena a gana. Burrice, burrice. Mas eu piratinho muito tempo. Não, eu fazia montagem. Com 15 anos de idade, eu fazia mixagem de música. 15 anos de idade. A música eu trocava. Lá vai a bomba explodiar. Bum! Já estava no pagode. Juro, moleque. O bagulho ia passando de uma... Eu podia botar bingão, gravação. Big, big, gravação. Não, mas tinha uma vinheta que falava... Swing, moleque. Que era de dança, vários bagulho. Na época da Lan House, o meu amigo Brancão... Meu amigo Brancão... Você conhece o Brancão, não conhece? Brancão, ele é um cara muito calmo. E faz arroz branco. Muito calmo. Amo fazer um arroz branquinho. E ele gosta de fazer carne. É assim, ó. Onde você vai, ele vai fazer um arroz e uma carne. Onde você vai? Por que que é Brancão? Então, por causa que a gente é a nossa Lan House, ele chegou e falou de conta agora. Ele falou assim, ó... Ele não tem muita expressão. Então, qualquer coisa, ele tá muito calmo, assim. Como é que você tá, Brancão? E aí, Bico? Tô tranquilo. E você? É tipo ajuda a fotografia. É, qualquer coisa. Tipo a Gil fotógrafa. A Gil fotógrafa é tipo o Brancão. Não, o dia que o Brancão contou que o pai dele faleceu, parecia que nem tinha falecido. E aí, Brancão faleceu, seu pai morreu ontem. E como é que você tá? Eu tô arrasado. Nossa. Eu não tô me contendo, né? Eu não tô me contendo. Comprou um carro novo. E esse cara aí, Brancão? Comprei ontem aí. Mas e esse cara? Zero, meu. Comprei ontem. Parece que fez transplante de rosto. Nada, nada. É. A pessoa que faz transplante de rosto, ela perde, né? O rosto. A expressão. A Ana Maria Braga, a gente nem sabe se ela gosta mais da comida. Não, ela não faz. A gente só sabe pelo fim. Ela deu a notícia, ela deu a notícia que o Louro José morreu do mesmo jeito que falou com a Carol com o carro. Ficou assim. Você viu o dia que a... Porque a Ana Maria Braga, ela entra debaixo da mesa, né? Entrava, né? Ela entra ainda. O dia que ela foi sair, ela deu uma nucada. Aquela... Nucada com carro. Deu uma nucada. Ao vivo, né? Não, o dia que ela foi... Mano, o dia que ela foi atropelada pelo carro automático lá. Não, não me serviu isso. Na minha vida. Foi muito bom, Júlia. A Ana Maria, como eu gosto da Ana Maria, assim, foda. E o Louro ficou no estúdio sozinho. Eita! Essa aí não se arrepende. Essa aí não se arrepende. Tem uma, Afonso. Tem uma que vocês falaram. Caralho, isso aí se diz. Não, deixa eu contar do Alan House. Ah, pô, tem minha? Não, não é uma história grande do caralho aqui. Que bom, hein? Ele chegou pra mim e... Bom, que eu não tinha. Acho que ele é a palavra grande. Eu tenho uma parte da ele. Ele chegou pra mim e falou assim... Tem uma pra te ajudar? Ele falou assim pra mim... Vamos abrir uma Alan House. Aí eu falei... Mas quanto que é de investimento? Tá com sangue no olho, hein? Aí ele falou assim... Vai ser 3 mil de cada. A gente vai conseguir mais ou menos umas 7 equipamentos... 7 PC, né? 7 PC, que aí é num rolo que a gente vai fazer. Aí a gente abriu lá no Jardim Elga. Numa viela. Segundo bêbado à direita. Lá no Jardim Elga. Essa era a referência? Jardim Elga. É um bairro lá dos extremos de São Paulo, tá ligado? Lá pra casa do caralho. Senti lá. Senti que eu puli pro Capão Redondo. Inclusive, eu até anotei todos os nomes de lugar barra pesado. Se você não é de São Paulo, se você for pro Zona Sul. Todo lugar barra pesado de São Paulo tem nome de mulher. Jardim Elga, Jardim Rosana, Jardim Irene, Maria Sampaio, Virgínia, Esmeralda, Elisabé, Jardim Olinda, Maria Rosa. Só as minas botando pra fuder, viado. E muito Jardim, né? Jardim, Jardim e Bruna Luiz também. 3 mil. Aí o que aconteceu? A gente abriu lá no House. Aí um molequinho lá um dia entrou e ele deu um jeito de furar a parte que sai a bala. Nossa, pensa uma água quente. Tá quentando. Tá quentando mesmo. Caralho, meu Deus. Eu pensei que ia ter até um miojo dentro de tudo que tinha que dar. Que água ruim da pôr. Os moleque roubaram bala da Alan House. Os moleque roubaram bala. Depois de dois dias que a gente foi perceber, nem maconha eu fumava naquela época. Caralho. Por causa que eles tapavam no banco, eu só fazia a parte da noite que vinha mais a gente adulto. E aí roubaram as balas. Teve um moleque que teve um dia que ele jogou Counter Strike, que era muito famoso, mais naquela época. E aí perdeu no jogo, tinha colocado meia hora, perdeu no jogo, ele pegou, deu dois murros no teclado. Blau, blau! Aí o Brancão olhou pra ele puto e falou, não pode bater no teclado. Aí ele tava furioso. Tava furioso. E aí o moleque foi, tirou o pau e mijou na lá. Mentira. Era, mano. Caralho, foi mais triste que a minha, que a minha... Mijou. Pode falar. Não, eu ia falar que a minha fechou porque assaltaram a gente. Um cara entrou armado mesmo e a minha cunhada grávida, que tava na hora no momento. Tipo, a mina quase perdeu o bebê. Foi triste a história assim, mas tinha um bagulho muito legal de fazer na lá. Todo mundo jogando contra o strike e o cara entrou armado. É mais de verdade, é o contra o strike da vida real. E aí, um bagulho muito legal de fazer, não sei o que você fazia, é que você não ficava lá, né? Eu ficava mesmo trampando no computador. Liberando as obras. Liberando os bagulhos. Então você conseguia mandar mensagem individualmente. Sim, com certeza. Caralho, eu já peguei mina dando ideia assim, sabia? Nula na lanhalde. Mandando mensagem na lanhalde. Botei mais trintinha pra você, tá? Ah, mentira. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro? Juro. Juro por de verdade. Botei mais trintinha. Botei mais 20 minutinhos aí pra você enfiar. Dá, dá um sorrisinho. Ela fala no MSN com o outro. A mina fazia assim, um sorrisinho. Ela gostava. É o sistema, né, Di? Esse bagulho é o chat do sistema. Tá chegando um soco. Já teve mina que olhou e falou, então, não quero mais trintinha não, só deixa eu fazer. Deixa eu fazer uma horinha mesmo. Deixa meu tempo certo aqui, A menina olhou pro Di e falou, deixa eu terminar meu desenho no paint, tio. Nossa, isso era um bagulho ruim, que ia muita molecada na minha. Os caras só me chamavam de tio. Tio. E a minha lanhalde era do outro lado da rua. Eu morava na casa, já em João Amar também, era na Quebradona lá da Zona Norte, quem de lá tá ligado. Do outro lado da rua era lanhalde. Quando a molecada descobriu que a minha casa era do outro lado da rua, pensa o inferno de vida, porque eu era na época de balada, era o Márcio Donato da época, eu chegava virado, e a Palenhouse virada dos Cabral da vida, bebaça, é uma ressaca pesada. Então é tipo, oito da manhã, os moleque batendo na porta, tio, tá atrasado. Não, e fora as tretas, Di, fora as tretas, tipo assim, ó, vamos supor, os moleque tá jogando CS, e os moleque levantar, pegar um mouse e tacar no outro. Aí quebrava o mouse e tudo, cara, era um inferno. Aí teve o dia que entrou um bêbado, entrou um bêbado, ele entrou e falou que queria uma cachaça. Dá uma mouse. Dá uma mouse. E aí? Aí o Brancão tirou ele, aí o velho olhou pra ele e falou assim, você vai me expulsar? Você vai me bater? Um homem brancão desse? Aí virou o Rodrigo Brancão. Mentira. Foi conta do velho e da Lone House. Vocês faziam um babu fiado lá? A gente fazia quebrava, tinha os caras fiados? Fiado, corujão. Dois contos, o cara quer pagar depois. Dois reais, mano. Mas dois reais é tipo dez hoje. É, não, mas era, aí o Café Jago vai fazer fiado, vamos botar mais tempo, botar dez contos, doze, aí depois os caras pagaram. Aí compensavam mais. Aí o que aconteceu, a gente percebeu que tipo, foi três mil do Brancão, três mil meu, certo? Aí o Brancão falou assim, mano, não quero mais, tá dando problema pra caralho. Aí chegou o papo com a proposta que tinha um maluco, a concorrência, que era da outra viela ali, queria comprar a nossa e ele ia bater um rolo num carro. Aí o Brancão me explicou que tipo, ia dar tipo, oito conto, aí o Brancão ia tipo, conseguir ficar com cinco por conta de todos os trâmbitos, tá ligado? Não tem que fazer nada, só ia recuperar meus três. Falei, Brancão, vai pra cima do rolê, viado. Aí o cara que vendeu o carro, fita dada, foi lá e roubou o carro do Brancão. E aí o Brancão chega na minha casa, puta, mano, tava chorando pra caralho, olhou pra mim e falou, perdi seus três mil. Nossa. Vocês nunca mais recuperaram? Não, aí o Brancão foi e me pagou depois de um tempo, assim, elas demoram quase uns quatro anos pra pagar os três mil. Puta que pariu. Aí você pegou esses três mil, abriu um alocador. Aí eu peguei os três mil e abriu a Bubble Kill. Eu queria que a Bubble Kill fosse três mil, mas a Bubble Kill dava pra comprar um HB20. Qualquer negócio que tem kill no nome, você já vai se fuder. Kilbert, criminoso. Sabe que tem um comediante que já foi preso três vezes? Três vezes, Kilbao. Kilbao. É pé de música no Fantástico. É pé de música pro goleiro Bruno. É um criminoso. É pé de bruno. Eu não sabia disso. Ele foi no Mochou outro dia. O negócio dele é só carga. Mas eu recomendo não deixar nada no camarim moscando, né? Vai entrar no palco, deixa a carteira no bolso. Ele foi um homem mesmo. Até que a cela era só dele. Ele contou pra vocês? É isso. A cela era só dele. Se você ver quem é o Kill... Exatamente. Vou procurar. O Killber César, você vai ver. Quando ele entrou na cadeia, ele falou, estamos com lotação máxima. Já era. Ele será fino. É um presídio. Ele e o Serafim é um presídio. É o Banco 1 e o Banco 2. Eu? É o Carandiru. A primeira vez que ele contou essa história, ele falou, mas comer o teu cu lá na cadeia, que é a primeira coisa que ele quer saber quando alguém é preso. Ele falou, qual a chance de alguém querer me... Olha pra mim. Tem uma frase, vocês já ouviram uma frase que fala assim, nunca se arrependa do que fez e sim do que não fez. Já ouviram essa frase? Tem, tem isso pra caralho. Eu vi e me arrependi. Nunca se arrependa do que fez e sim do que não fez típica frase pra te incentivar a fazer bosta. Com certeza. Porque eu até anotei aqui cinco frases, na verdade não sei se é cinco, aqui ó, são frases que, fora essa... Motivacional. Motivacional você fazer bosta. Ó, essa aí que eu acabei de falar, a vida é uma só. A vida é uma só é sempre precede de uma coisa muito... É, sempre... Você vai ser pai, sempre uma coisa assim. Ou se não, na foto tem um cu escrito, a vida é uma só assim. Ou é algum retardado que veio com a raba. Ah, vamos saltar de bang jump. A vida é uma só. Não, o Capela fala muito isso. Ah, tem que viver, tem que aproveitar enquanto tu tá vivo. Cara, que claro, né, pô? Daqui dois minutos você vai estar morto, filha da puta. Tem outro aqui, ó, a vida é uma só, essa aí que eu falei, caixão não tem gaveta, essa também, nossa, caixão não tem gaveta. É por causa do dinheiro, né? É por causa do dinheiro. Gasta todo o seu dinheiro que o caixão não tem gaveta. E mal sabe eles que dá pra fazer caixão. Dá pra confeccionar. Inclusive, as pirâmides eram meio que o caixão com o gaveta. Inclusive, dá pra queimar o corpo se tá nem do caixão. Exatamente. Exatamente, mas ele queima com o dinheiro. Dá pra queimar. Papel pega fogo muito rápido. Eu acho essa aqui maravilhosa. Essa aqui incentiva muito a fazer bosta. Do chão não passa. É completa certeza. Ah, tá. Eu pensei que era uma ducha grande quando você falou. Eu falei, caralho, do chão não passa? Será que não passa que o Gilbert tinha no chão? Do chão não passa. É claramente esse do paraquedas. Essa é a frase antes da pessoa morrer, né? Do chão não passa, irmão. Vai, vai. Vai suave. Mas você sabe que tem um bagulho que eu tava vendo um maluco que é psicólogo, é... neurocientista. Ele tava falando que a gente se arrepende mais do que a gente não fez do que a gente fez. Porque quando você faz uma bosta, você fica se arrependendo por aquilo que você fez. Quando você não faz, fica durante muito tempo você fica remoendo de Puta, mas eu devia ter feito. E aí você fica um tempão pensando, vai lá e faz. Caralho, devia ter feito o mesmo dano. Não devia, não devia. Então você cometeu o combo do arrependimento. Sabe uma coisa que tem de sexo? Sexo, quando você vai transar e você... É uma mulher que se arrepende muito. Isso aí é outro lado. Isso aí é outro lado. Isso aí é outra coisa. Mas é de quando você vai transar e você fala Puta, não. Transa sem camisinha. No pelo, vou no pelo. Aí quando a amiga tá atrasado, tá atrasado. Aí você se arrepende pra caralho de não ter colocado a camisinha. Muito. Mas aí quando ela fala Não, não foi nada. Você fala Puta, ainda bem que eu não coloquei. Foi gostoso pra caralho. Então é uma balança do arrependimento muito legal. Quando a amiga fala que esqueceu de tomar a pílula do dia seguinte. Cara, é muito fácil. Isso é maldade. Isso é maldade. Cara, esqueci. Como é que você esqueceu? Eu me arrependo às vezes de bater punheta. Eu bato punheta e alguém... Se tem batido. É, tem batido. Bateu punheta e alguém fala É, bora transar. Eu falo Caralho, acabei de jogar. A pessoa quer a mamadeira mas joguei o leite fora. É isso que ela quer. O pau com desânimo, assim. O pau era pra você fazendo assim, com aquelas bandeirinhas. O Alex uma vez contou a história pra mim, o nosso produtor. O pau faz assim, eu dou. O Alex Santos, nosso produtor, uma vez contou a história pra mim. O cara dá o sobrenome. É pra deixar claro quem é. Não, mas essa é a época dele solteiro que ele falava que era... Não, é. O jeito da... É, chupador de cus. Passou foda. O cara é conhecido como a mãe aqui no grupo. O cara é conhecido como a mãe. Só que ele não fala assim, né? O Alex falando sou supa doido. Ele fala, ai, gente, eu era supa doido. Teve uma vez que ele falou que ele ia sair com uma mina e aí ele bateu uma punheta e aí ele desanimou muito. Ele não queria mais sair com a mina mas a mina já tava chegando na casa dele. Ai, cara. Aí ele fingiu que tava com o diarreia. É verdade. Ele fingiu que queria cagar. Ele fingiu que tava com o diarreia. A mãozinha aqui. Falou que não, tô suado. Com o meu barulho que zoa. Do jeito que ele é puro. Ele fez o trabalho de descer. Falar com a mina não vai dar pra subir. Aí pra enquanto você chegou em casa você fez o que ele falou. Bati punheta de novo. Ele bateu outra. Um amigo meu é Léo. Falou sobre... Léo Barros. Ele tava pra sair com a menina e aí eu acho que a menina se tocou porque a menina do nada mandou uma mensagem pra ele assim dizendo ó, Léo, não vai dar pra ir mais não que hoje eu tô me sentindo muito poeta vou ficar em casa escrevendo. Ah, vai se foder. Mentira. Mentira, não. Não, não tem... Foi a pior desculpa que eu saio. Com quem que a Clarice Lispector, caramba? Porra. Com quem que ela tá saindo? Com quem ele sabe? Hoje eu tô meio cronista eu vou aproveitar os tiros pra escrever uma cronica. Porque o cara quando marca ele vai, meu irmão. Você marcou pra transar se tu não bateu uma punheta tu levou um tiro. Vai, tá grita. Vai, a gente vai. Verdade. Eu tô me sentindo poeta. Mas tem um negócio também de às vezes você se desafiar. Você tocou é porque tem um negócio de quando pra não gozar muito rápido antigamente você fala vou tocar uma pra não ir. Ah, pra aí já vai na segunda. Até os 17 anos. Ela tá na primeira e você tá na segunda. Até os 17 anos passou disso e você não aguenta mais nada. Quando você faz 18 anos seu pau fala assim esse negócio de bater punheta antes acabou, hein? Se gozar, gozou. Eu tenho um amigo meu, hein? Mas é isso. Exatamente. É igual no futebol também que você ficava o dia todo jogando futebol na rua aí alguém fala vai ter um jogo lá no sintético. Vamos de novo. Vamos de novo, velho. E aí depois de 18 o Rodrigo quer falar. Eu tenho outro amigo meu Eiji eu lembrei dele em tuvalo primeiro eu lembrei ele fala Eiji é muito engraçado é um japonês ele é japonês e francês ele fala que o pau dele é pequeno porém cheiroso. Ele fala isso? Sabe o que ele falou? Esse dia por favor deixa eu falar isso. Tá meio poeta, né? Esse dia ele chegou pro Rodrigo e ele falou que ele falou assim, ó o Tiaguinho que tocava no Exalta ele é o cara que eu mais respeito depois do meu pai. Ele falou isso? Que numa escala de pessoas ele conhece o Tiaguinho e o Tiaguinho quem falou isso? Março? Também Março antes do pai O que ele diz a primeira é o seguinte ele fala toda vez que ele vai transar com a menina ele sempre avisa pra ela assim, assim que ele começa ele fala ó, eu queria te avisar que a primeira eu gozo muito rápido mas na segunda eu recompensa Ah, ele fala antes de começar tudo antes de começar ele já dá um spoiler pra menina já tá sabendo é tipo isso o cara que bate a primeira porque ele não quer às vezes ele só tem uma chance e tá com medo de gozar rápido pra caralho a menina fica com a má impressão Não, e quando você põe e já vomita o bagulho é horroroso porque você promete mundos e fundos você fala no Instagram você fala eu vou te rodar na rola você fala aí você fala eu vou te rodar na roloja e seu nome é Regina amanhã é Beyblade você fala cara, aí você coloca o bicho já goza na hora mas você nunca já acusa eu não acuso como assim? que eu já gozei eu fico fingindo que eu ainda não gozei como eu fico camisinha com certeza você traz a camisinha pra caralho é isso mudou, tá mudado eu também trouxe um novo homem eu juro pra você mas é PIs pro sexo cara eu fico gelado se eu gozo rápido eu fico todo gelado eu falo não acredito que fez isso aí meu pau você se incomoda pra caralho eu me incomodo porque eu sei que demora um tempo pra voltar demora um tempo pra voltar mas você é casado mas na vida você acha que começou agora no casamento? com a minha da Lan House do Mais Trintinha não ela fala não tinha como dar Mais Trintinha não, é isso eu acho que é ela que fez pra você vou colocar Mais Trintinha mas deixa eu contar a minha história que você fez a pergunta de do arrependimento uma coisa que eu me arrependi muito recente eu viajei com meu irmão pra Amsterdã isso não me arrependeu um pouco era um sonho que eu tinha na minha vida exceto deixar ele comprar as passagens porque ele quis economizar o dinheiro foi uma bosta a gente tava em Portugal não gosta de gente que economiza sabia que coisa besta ele tava em Portugal e era pra dizer Portugal Amsterdã ele comprou Portugal Irlanda e a gente parecia que ele tava marcando carreira pra ir pra Amsterdã você olhar no mapa é o pior o pior jeito pior logística pior logística foi o Pazuello que comprou a passagem e aí a gente foi pra lá e aí tava tudo ótimo curtindo a viagem e tal eu lembro que teve um dia que teve um problema me arrependo esse dia mas isso é besteira foi um dia que eu deixei faltar maconha é um vacilo como é que você tá em Amsterdã e deixa faltar maconha sair da balada era duas horas da manhã não tinha mas é fácil de achar não tinha mais pra vender depois de duas horas da manhã não tinha mais pra vender aí fui dormir sem maconha no outro dia eu comprei um bocado e não consegui acabar a tempo porque ficou tipo oito becks e eu tinha 24 horas e aí começou a batalha mas faltou um pouco de esforço da sua parte meu irmão não queria eu contei que meu irmão ia fumar ele disse não vou fumar mais aí virou a guerra contra as drogas que tanto se fala na televisão só tinha eu e oito becks e aí Rodrigo vai vir ou não? cara era muito beck muito beck tentei 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 não consegui acho que fumei uns cinco deixei três assim pra algum mendigo em Amsterdã que nem tem em pegar e aí fui embora pro aeroporto sendo que eu tava muito louco porque eu tinha fumado esses cinco becks eu fui com a blusa que eu não a camiseta que eu não olhei eu tava com a blusa cobrindo e aí quando chegou no aeroporto climatizado calor do caralho eu abri quando eu abri quando eu fui passar na imigração tava escrito aqui ó em cima The Killers e aí embaixo era uma banda sendo que não era a banda The Killers era uma piada era quatro caras na banda era o Bush Saddam Hussein o Osama no baixo e aí no vocal era o Adolfinho o Hitler Adolfinho e a gente tá do lado da da Alemanha na Holanda assim que os caras olharam e viram a minha camiseta os caras começaram que porra é essa tipo em inglês né what the fuck is this man tu viu que eu tô não era assim mas o cara tava seria engraçado você falando nada disso vocês tão pensando nada disso vocês tão pensando calma calma assim que o cara olhou juro pra você ele olhou parou e aí ele me colocou pro lado e aí ele foi começou já abri minha bolsa meu irmão chegou meu irmão falava inglês começou a conversar com o cara e o cara fazava o que é que seu irmão tá fazendo ele falou não isso aí é uma piada e aí ele falou mas o que seu irmão tá fazendo essa piada aí o cara falava meu irmão é comediante ele falou seu irmão é comediante aí perguntou você é comediante falou comídia comídia aí ele falou você é comediante ele falou você é comediante você é famoso não não é quatro amigos eu tô trabalhando eu tô fazendo as minhas coisas eu juro que ele perguntou se eu era famoso como é que é culpa em inglês isso é joke pra minha camiseta isso é joke isso é joke isso é joke for you isso é joke for me isso é joke for you isso é joke for me e aí ele falou vocês ficaram discutindo discutindo ele falava cadê o ditador de algum país não pode ter ditador eu nem sei qual era Kim Jong não, não era Kim Jong não cadê o ditador era de um país alguma coisa da Europa qual é o ditador de alguma coisa eu disse não foi eu que fiz a camisa a camisa da cavaleira e aí eu tava com eu até trouxe pra mostrar aqui eu tava com um porta back desse aqui esse aqui inclusive tem dentro mas no dia não tinha e aí era o de Amsterdã aliás tinha escrito Amsterdã tudo a hora toda que os caras quando ele abriu a minha mala e achava isso aqui eles abriam com a felicidade eu falava não irmão é só o case só o case just a case só o case não tem uma coisa dentro e o cu nessa hora fechadíssimo não, eu não sabia o que aconteceu eu vou aparecer no Fantástico fudeu o Maurício é preso fazendo piada com Hitler na Holanda alemães revoltados e aí meu irmão ele é comediante calma a galera me revistando os caras discutindo o limite do humor cara, é piada muita gente muita gente começou a chegar muita gente muita gente abrindo a mala e aí não fizeram nada só fiquei tipo uma hora sendo revistado entrevistado me levaram pra sala abriu a mala do meu irmão todo mundo aeroporto pode tentar mostrar o seu canal já pronto se inscreve também mas eu sou um cara com uma camiseta engraçada eu sou da culpa do cara ele odeia o país dele será que eles podem me prender é o que eu pensava é exatamente o que pensa quando dá uma bota será que eles podem me prender por causa de uma camiseta era isso que eu pensava eu acho que pode qualquer coisa qualquer coisa pode prender no aeroporto inclusive eu tava com quatro amigos moleque não sei nem se se viu esse dia porque eu nem contei porque eu fiquei em choque eu lembro foi pra você que eu falei você foi comprar um pão de queijo alguma coisa assim foi 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 é Goiânia gente eu tô boiando conta a história presta atenção a gente tava em Foz do Laçú fizemos o show fizemos o show e aí tamo saindo pra ir fazer o outro show do quatro amigos e aí eu eu era o último eu era o último não tem mais show já tem quanto tempo já nossa tem quase um ano e meio não vai ter mais na verdade aí o Marcio na frente quando eu passo eu tipo assim na minha cabeça maconheira tava muito chapada eu falei não eu guardei o beck dentro da mala de um jeito que foi na meia dentro do tênis que pra ligar você tem que ligar pro bachá tem que ligar pro brancão é uma treta moleque a mulher abriu a mochila o beck fez assim oi moço puta que me pariu lembra do desenho animado quando tinha alguma coisinha de música que você abria saia a música e fechava fechava o zíper o beck passou aí a mulher a mulher pegou e falou assim que que é isso cara e a vontade de ver que é uma baseada vem aqui eu falei fumo ela o que eu fumo e ela só um minutinho e aí atravessa e eu assim mas por algum motivo eu falei foda-se caiu a casa é isso mesmo só não quero que dê problema pros moleque já vou vazar os moleque vai ver que eu não vou entrar no avião quando chegar lá que eu conheço meus amigos tá relaxado não eu vou dizer pra você eu não ia voltar e eu sei que não você pode contar sempre comigo tentamos fazer isso da vez da vianca aí fui mesmo eu tava relaxado aí a mulher lá do outro lado conversando com o cara a mulher falava assim cheira aí pra você ver e o cara cheirava e falava você quer que eu faço o quê? mas é pra fumar né? é pra cheirar você quer que eu faça o quê? você quer que eu faça o quê? e eu falando pra mulher então é que meu voo vai sair o cara me fecha o negócio coloca o baseadinho dentro me fecha o negócio dá pra mulher a mulher teve que me entregar com a maior cara de cun do planeta caralho então fica a dica você quer viajar pode levar o seu baseadinho que é bolado bolado é melhor se quando ela falou o que que é isso? você fala fuma ela falou fuma mas eu não posso porque eu tô trabalhando se você vem aqui às 10 horas da noite você vai ver se eu não posso passa de novo às 6 tá maluco cara vocês tem um negócio que acontece comigo de me arrepender no meio da coisa que eu tô fazendo acontece com você tipo você tá fazendo uma coisa e aí você não acabou e você já sabe que vai dar bosta você fala nossa nada a ver nada a ver é tipo existe o arrependimento antes de fazer uma coisa existe o arrependimento depois de fazer e durante durante o pior durante o pior o durante tipo assim quando você desce e aí a sua língua por algum motivo não encaixa com a buceta tá ligado e aí você tá chupando pra cara e a mina tá olhando falando assim ai cara já se arrependo mas você tem que continuar vai demorar uns 20 até pegar no tranco tá ligado aí você acerta tipo uma língua assim tipo sei lá na furquilha da buceta e aí ativa caralho aí você fala não me arrependiu agora por causa disso é isso é uma treta e esse arrependimento do meio eu lembro que uma vez na época tinha o Corsinha Corsair Wind minha mãe tinha e eu tocava pagode aí eu voltando várias premissa pra arrependimento aí várias coisas arrependimento junto mas até então isso não era arrependimento porque era o único que a gente tinha e aí eu tava tinha acabado de tirar fazia tipo um ano que eu tinha tirado a carteira e tinha uma menina que eu tava ficando eu fiquei na casa dela até umas duas da manhã e tô voltando pra casa imagina eu moro na mesma casa 21 anos minha mãe mora lá ainda isso era em 2010 2009 e aí eu tô voltando com o Corsinha a rua era de terra ainda virei a rua de casa e aí eu falei cara eu sempre vi a filme de ação e aí eu falava pô os caras dão umas puxadas assim da hora e aí eu falei na rua da minha casa eu não queria ter dado um cavalo de pau eu só queria tipo fazer um drift um drift um driftzinho bem de levezinho só pra ver qual é o Corsa desafio de Tóquio e aí o Corsa é muito conhecido por drift e vou dizer é o carro mais escolhido no Need for Speed era Corsa era Corsa seguido de Celta e aí Corsa debochado aí eu tô aqui e eu falei vou fazer isso tô na rua da minha casa eu já conheci a rua só que era de terra aí acelerei e puxei na primeira foi legal pra cara aí eu puxei o rolete de novo aí foi de novo eu falei não quero mais fazer porque já tô começando a ficar com medo apertei o freio Niki que eu apertei o freio mano o carro perdeu ele falou vou sozinho se meu Fusca falasse ele começou aí no meio então no meio que tava acontecendo eu tava arrependido assim de nossa aí eu lembro que eu bati aí eu puxei mais uma vez ele foi pro lado eu puxei pra esse lado ele tava tão brabo com algumas outras coisas que já tinham acontecido eu acho talvez de eu ter batido comenta dentro dele alguma coisa que eu sei que eu puxei pra cá ele falou não eu vou pra lá e aí ele foi pra lá aí eu falei meu Deus eu preciso endireitar pra cá ele falou ah você quer ir pra cá então eu vou pra lá aí ele foi pro outro lado e aí quando foi eu apertei o freio ele foi derrapando assim ó na terra aí bateu em dois bagulhos caralho duas lixeiras derrubou as duas lixeiras e parou bem direitinho pra estacionar só que eu já ouvi as vizinhas ligando aí dei ré no bagulho dei a volta na quadra isso sóbrio né sóbrio nunca bebi na minha vida aí fiquei na esquina as vizinhas entraram tal eu esperei entrei com o carro dentro de coisa acordei nem falei pra minha mãe nada que tinha batido que eu não queria apanhar na noite ainda pô vou deixar pra apanhar no outro dia aí eu só escuto amanhecido escuto batendo palma aí os vizinhos da casa da frente que eu tinha derrubado as lixeiras que viram né claro não viram eles não viram aí eles falaram vocês escutaram não sei o que Cecília vocês escutaram ontem à noite o estronto fez cara já bateram o bagulho muito alto muito alto Cecília vocês escutaram o barulho que teve aí minha mãe não sabia até então não aí falou força e o para-choque que caiu eu lembro de um dia que eu tava o Brancão foi uma das pessoas que me ensinaram me ensinaram a dirigir foi uma das pessoas que me ensinaram a dirigir ele chegava pra mim e falava assim ele falava assim pode acelerar aí meu irmão o Brancão e aí ele me ensinou a dar o cavalinho de pau quando você falou lembra da hora e aí eu tava dando o cavalinho de pau toda hora chegava na frente da minha casa toma você sempre dava era um fiesta era um fiesta fiestinha para virar aquele carro e teve um dia que eu até aconselho todo mundo assim tem que terminar a descida e ficar reto pra puxar o cavalinho de pau porque senão a chance de tombar é muito grande fiz o cavalinho aqui assim e tava no finalzinho da descida aí ia ficar reta e eu pensei vou dar o cavalinho de pau e parar na outra descida eu dei-lhe o mole dei o cavalinho de pau o bico foi de lá levantou as duas voltou voltou aí você fica com aquela cara de igual quase que não deu né combinado 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 você fica com aquela carinha meu irmão você é louco horroroso então eu acho que esse arrependimento do meio ele é ele é ele não é pior eu acho que não não dá pra medir mas ele é muito ruim porque você já sabe que você vai ficar você vai se fuder lá na frente entendeu você fala tô arrependido no meio e depois eu vou ficar nada a ver nada a ver nada a ver que nem aquele bagulho que você fala caralho hoje eu não vou levar o guarda-chuva dobra a esquina já era já era já era eu anotei quatro arrependimentos aqui marcantes na verdade que cara praticamente todo mundo todo mundo viu isso mas nós aqui não passamos por isso mas são arrependimentos que eu anotei aqui que foram ó primeiro esse aqui acho que todo mundo todos nós já fizemos isso aqui teu amigo chega Brancão chega Pobinho tu não vai jogar bola não? aí você fala não, não vou marquei um encontro no UOL se tem uma coisa que é arrependimento na vida mas até hoje ainda tem eu acho que o 2.0 disso daí é quando acontece a gente que é solteiro só tirando o dinheiro que se fudeu tudo de marcar com gente no Instagram que a pessoa é muito melhor no Instagram não tem uns arrependimentos meu pai amado a pessoa só tem 9 fotos você tem que desconfiar da pessoa pode botar mil tu só botou 9 gato no perfil só que assim se ela tem 9 fotos e acabou de fazer o Instagram ok mas você tem há 4 anos e só conseguiu tirar 9 fotos boas você é mais feio e das 9 6 com fotógrafo profissional a luta 13 é de gato de paisagem aquela pessoa ela não vai chegar na sua casa do mesmo jeito é que nem a pessoa que em pleno 2021 tá no Instagram falando com você ah mas eu gosto mais de transar no escuro tu transa afoço nem vai sempre que transa mas quando tem uma frustração grande assim uma decepção tipo era muito e mudou muito transo lógico que eu transo isso meu amigo não existe não eu já transei já mas isso é um arrependimento durante já transei com uma pessoa que eu jurava que tinha 1,80m e quando ela chegou ela tinha menos de 1,5m caralho eu tô cruz o jogo de câmera é isso? março donato juro? conversando paro mas ela falou em algum momento? não porque eu tava vendo as fotos e caralho os ângulos é porra o chão fica longeão só do trono tá ligado e aí eu não achei e aí era mas eu tinha eu tomei um susto porque era muito diferente teve uma vez no hotel que tinha fila no corredor nossa senhora lembra desse dia maravilhoso as mina no corredor assim parecia que tava esperando pra pegar ingresso com filme comendo um salgadinho é que nem ela abrir a porta saiu uma mina sou eu? sou eu? posso subir? o próximo senha e o dia que o Afonso colocou aquele bagulho de ser o dia que o Afonso demorou pra caralho pra entrar na van e a gente já assim caralho Afonso disse que demora da porra e ele tinha demorado porque ele tava com quatro minas no quarto e ele falou mano eu transei com quatro minas no quarto e ele falou e aí? e aí que se juntar as quatro não dá um esse dia foi maravilhoso foi três na verdade o Afonso dá pra perceber muito quando ele trança que ele chega com o cabelão dele todo fodido o cabelão parece uma mina todo fodido ele chega ele chega com óculos até que parece que que é o Timoto levantou agora sabe que a pessoa levanta clorei brilho na mão corça vem com o livro na mão tá em estado de choque outra outro arrependimento desculpa bora pra Nova York tem um tal de Titanic indo pra lá esse foi um arrependimento muito bom que dia que é hoje 11 de setembro mas não é só falga sim mas só vão entregar uns documentos disse um trabalhador do World Trade Center caralho sua filha nasceu já sabem o nome? sim Suzane von Ristoffen esse foi um arrependimento realmente e assim termina a banca de piada senhoras e senhores muito obrigado continue assistindo ainda temos mais quantas bancas? mais uma só vamos até as cinquenta cinquentinha exatamente virou podcast quatro amigos então se inscreva no canal continue assistindo o vídeo se você não assistiu as bancas e as filas anteriores assista e venha no show quando a gente voltar com o paté é nóis tchau valeu tchau